Salve, salve, produtora! Eduard Juliato aqui e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre labels. Vale a pena lançar por labels? Como que é o processo de você entrar numa label? Dá dinheiro lançar por uma label? O que é uma label? Nesse vídeo eu vou dar um papo reto sobre o que eu acho desse assunto, qual que é a minha visão sobre as labels. Antes da gente começar, deixa um like e escreve um comentário, fala qualquer coisa no comentário, não me importa. Eu vou falar aqui a minha experiência, a minha experiência pequena de lançar por labels undergrounds e pequenas. Eu não sei como é lançar por uma mega label de um gênero mais mainstream, uma labelzona do tecno. Eu não sei como que é esse mercado de lançar por grandes labels de gêneros mais mainstreams. Agora, dentro da música que eu produzo, que é o Trense, é o Prog Trense, eu já lancei por algumas labels, como por exemplo a Zenon Records, que é uma das labels mais conceituadas dentro desse gênero, porém, não é uma label grande. Então, o que acontece é, dependendo da label que você for lançar, você vai receber um contratinho e você vai assinar e lá todos os termos vão estar descritos, incluindo a sua participação nos royalties de vendas das tracks. Exceto em casos muito fora da curva, eu não criaria nenhum tipo de expectativa com grana de royalties de tracks que você vai vender no Bitport. Primeiro, que para você entrar nos top 10 da vida, nos top 100, você tem que vender muita track. No geral, você tem que vender bastante track por um período considerável e isso não dá dinheiro, tá? Isso não te dá dinheiro, por quê? Se você estiver no nível de vender muita track, para pegar top 10 dessas coisas, é sinal que você já está com um nível de maturidade no seu projeto, um nível de fãs, um nível de engajamento que torna esse faturamentozinho meio que irrelevante. Porque você pode pensar, a track custa 1,99 dólares, mas você vai receber, cara, 10% disso. E olhe lá, você vai receber uns 10%. Então, o primeiro fator que eu quero trocar uma ideia aqui em relação ao financeiro de lançar por uma label é que eu não acho que exista qualquer tipo de vantagem para um artista pequeno que lança em uma label independente, uma label pequena, em relação a royalties por venda de track. Essa não é uma vantagem. Existem outras vantagens, mas essa não é uma vantagem. Não espere ganhar dinheiro com venda de track. Isso acabou. Nem a própria label ganha dinheiro com isso. Aliás, eu nem sei como é que as labels sobrevivem hoje em dia. Então, quais são as vantagens que você tem de lançar por uma label? A primeira grande vantagem que você tem ao lançar por uma label é autoridade barra credibilidade. Quando você lança por uma label, principalmente uma label já mais conceituada, como a Zenon Records, por exemplo, é uma label que não é qualquer um que entra lá. Não é qualquer produtor. Existe um nível de qualidade, um nível de curadoria da própria label que é muito alto. Então, para você lançar uma track na Zenon, é difícil. Tem muita gente, produtores de alto nível, que já tentaram lançar lá e não conseguiram, porque o critério deles é muito alto. Então, quando eu falo, eu já lancei pela Zenon, quem conhece a Zenon já fala assim, pô, esse cara não é um Zé Ruela, esse cara já lançou pela Zenon. Então, uma label te dá autoridade barra credibilidade. Uma outra vantagem que eu vejo de lançar por label é uma possível exposição. Uma possível exposição. Porque, a depender da label, ela está investindo continuamente em aumento de audiência e quando lançar uma track sua, embora seja mais um lançamento no meio de milhões, a label possivelmente já tem uma audiência ali e vai te dar uma exposição gratuita. Ela vai colocar sua track numa playlist do Spotify. Então, isso te dá uma exposiçãozinha pequena. Não é muito... nada que vai mudar a sua vida, a não ser que você lance pela Sony. Quando a gente está falando de labels pequenas, e eu incluo nisso, por exemplo, as que eu já lancei, não espere uma onda de fãs, um movimento tsunami na sua vida. Não vai acontecer isso, tá? Não vai acontecer isso. Aliás, não vai mudar muita coisa na sua vida lançar por uma label. Então, as duas principais vantagens que eu vejo hoje em dia são essas. Um pouco de exposição, um pouco a mais de exposição e credibilidade barra autoridade. Não vai te dar dinheiro, muito rápido, talvez pingue centavos de dólar lá na sua conta. Não conte com isso. Não é uma coisa que vai te dar dinheiro. Muitas vezes, inclusive, você vai ter que pagar a própria masterização para lançar na label ou pagar o próprio design para lançar na label. Então, não estranhe se você for lançar na label do cara e ele fala, ó, você vai pagar a master, tá aqui, é 30 euros, 40 euros, e você vai ter que pagar um designer também para fazer a arte da sua track, tá? Então, essas são as regras do jogo para você colocar a sua track aqui na nossa vitrine. Tem label que é assim. Agora, depende também da relação que você tem com a label. Às vezes, você vai lançar, como eu lancei pela Zenon, num VA, eu não assinei com a Zenon. Eu não sou um artista da Zenon. Eu não sou um cara que veste a camisa da Zenon. Eu não, eu não estou nem aí. Eu lanço por várias labels diferentes. E a label que eu mais visto a camisa é a Phantom do Brasil, porque eu sou amigo dos meninos. E não é uma label que, por exemplo, me dá dinheiro, que me dá isso, que me dá aquilo. Muito pelo contrário. Quando eu vou lá, eu compro a própria camiseta, a camiseta da Phantom que eu uso. Eu comprei a própria camiseta. A track que eu vou lançar esse mês lá, eu paguei para masterizar o meu próprio bolso. A arte foi eles que fizeram. Mas, para mim, isso vale a pena. Por quê? Porque eu sei que é um núcleo que está trabalhando pela música. Eles estão fazendo um movimento. Eles fazem eventos. Eles fazem um trabalho para divulgar aos artistas. Então, para mim, é legal estar no meio dessa galera. Eu sinto, eu acho que é vantagem. E eu não quero nem saber de royalties. Eu espero mais é que eles vendam muito e que eles ganhem dinheiro. Porque eu sei que se eles ganharem muito dinheiro, eles vão poder investir mais na própria label. A label vai ficar mais conceituada. Vai trazer mais autoridade e mais vantagem para todos os artistas que dela fazem parte. Então, eu acho que é uma questão de mentalidade. Como você vai entrar ou como você não vai entrar numa label. Não é nem mentalidade. É uma questão de expectativa. Você vai entrar na label com a expectativa de não ficar rico, de não ficar famoso, de simplesmente entrar para um movimento e entender que é parte da sua responsabilidade ajudar a label. E não achar que a label vai te apadrinhar e vai fazer tudo por você. Isso é uma visão que já não existe mais. As labels já não ganham mais dinheiro com venda de track, por exemplo. Desde que surgiu o Spotify, Beatport quebrou. As pessoas já não compram mais tanta track. Antigamente, a pessoa comprava track no Beatport para ouvir. Não era só DJ que comprava. Hoje, ninguém compra mais track. É só DJ mesmo que compra para tocar. Então, houve uma mudança grande no cenário. E lançar por label independente, label pequena, basicamente é assim. E muitas delas, como por exemplo a Phantom, que eu estou ligado, eles fazem o maior corre para divulgar os lançamentos, investem em anúncios. O dinheirinho que entra de venda de track, eles reinvestem em anúncios. Então, eu sei que eles estão fazendo um corre que não é fácil para eles também. Eles sobrevivem mais de eventos, de outras paradas, do que de venda de track. Então, esquece essa parada de ganhar dinheiro com track. Você não... Isso aí, eu acho que não... Eu acho bem difícil na real. Agora, um outro caminho é você partir pelo lado 100% independente. Você pode fazer isso. Tirando a questão da autoridade, credibilidade que uma label vai te dar, essa tag, né, esse selo, todo o resto você pode conseguir sozinho. Você pode pegar o seu dinheiro, mandar fazer uma arte da track, mandar masterizar, fazer a sua divulgação, o seu lançamento. Você pode criar um bandcamp para você. Você não precisa estar no beatport. E aí, a responsabilidade é toda sua. É a mesma coisa de você ser empregado, CLT, ou você ser empreendedor. Quando você faz o seu lançamento próprio, você é 100% empreendedor. A responsa de divulgar o seu bandcamp é sua. Então, aí vai da sua gestão, vai da sua divulgação, do seu marketing. Você pode pegar, por exemplo, o seu bandcamp, aí sim você vai ganhar dinheiro com as suas tracks, porque você vai vender suas próprias tracks via bandcamp. Você pode vender isso para o mundo inteiro, para artistas do mundo inteiro, para fãs do mundo inteiro. Então, você pode investir em campanhas de divulgação, e para isso, você precisa estudar sobre anúncios, sobre públicos. Isso aí é a responsa sua. E também produzir música que agrade algumas pessoas. Mas eu entendo que, eu acredito que essa nem é a parte mais difícil, porque qualquer coisa que você produzir, vai ter alguém interessado em consumir. Alguém, em alguma parte do mundo, vai querer comprar, vai querer consumir a sua arte. O maior desafio é como divulgar essa parada. Então, você pode fazer os seus lançamentos aí, de maneira independente, com um efeito tão grande, ou até mesmo muito maior, do que se fosse lançado por uma label. Porque você tem o controle total de todos os processos. E aí, você pode fazer uma gestão, inclusive, de, por exemplo, pegar o dinheiro que vai vendendo das suas tracks. Ah, está vendendo? Está vendendo? Está legal. Está vendendo? Está vendendo? Vai reinvestindo a grana em anúncio, vai pegando a grana que está sendo vendida de tracks, e vai reinvestindo em anúncio, e aí você escala o seu negócio, você escala a sua base de fãs, você escala a sua abrangência. Mas é claro que precisa estudar sobre anúncios, precisa estudar sobre marketing. E também não é a coisa mais simples do mundo, mas é possível. Eu, particularmente, não tenho tempo, não tenho saco para fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu lanço por alguma label, eu lanço e deixo eles fazerem lá o trampo deles. Ou, se eu não lanço pela label, eu simplesmente não lanço e não estou nem aí. Porque eu não estou muito preocupado com isso na minha vida. Eu não tenho muito tempo para focar nesse desenvolvimento artístico. Mas, se você está nessa jornada, quer crescer como artista, eu acho que vale bastante a pena você estudar um pouco sobre marketing, tanto em lançar tracks independentes, como lançar em labels. E para lançar suas tracks por labels, você precisa produzir tracks que estejam dentro do conceito daquela label. Não basta você ter uma super qualidade se você não está dentro do conceito da label. Então, a primeira coisa é estudar algumas labels, alguns artistas que te inspiram, que você tem vontade de chegar naquele nível. Então, se você gosta de, sei lá, de dark prog, você tem vontade de lançar na Zenon, começa a estudar os artistas, começa a produzir músicas nesse padrão. E aí, quando você achar que está em um nível legal, você simplesmente vai abordar o cara no Instagram, vai mandar a track por e-mail. São labels pequenas, as pessoas são acessíveis. Não é igual antigamente, que você vai lançar, precisa falar com o ENR da label e tal. Não, você acessa... Se você não acessa o dono da label, você acessa algum artista pelo Instagram e o cara vai te responder. Então, não tem muito segredo. Para lançar para uma label é produzir uma track que se encaixe na proposta da label. E aí, você vai mandar a sua track lá pelo Sound... Sobe no SoundCloud, manda um link privado lá para o cara e já era. Você não vai mandar uma track também que está com 5 mil plays lá no SoundCloud. Tem que ser um negócio exclusivo. Vai pegar a sua track, subir no SoundCloud e mandar o link lá privado para o cara da label. E aí, já era. Então, é isso. Espero que você tenha curtido essas ideias aqui. Tamo junto. Deixa um comentário aí falando o que você achou desse vídeo. E vamos para cima. Continua assistindo os vídeos do canal porque é nóis. E tamo junto. Um beijo no coração. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo.